O propósito é o... Epá, sei lá, bebê, porque eu vos falo Usem preservativos, sejam putas, mas usem preservativos Porque existem muitos homens maus Ele fez de propósito, estás a perceber? Fez de propósito Porque a exigência dele de não usar o preservativo Por quê? Por quê, bebê? Não acredito, acredita, bebê Temos que denunciar também da flor E aí, pensa nisso, estamos às tuas ordens Da flor também? Nente Ah, que dirigente Não, eu vou abrir um processo criminal Porque eu descobri e, tipo, fizeram o meu estudo De carga viral, quanto tempo é que eu tinha E eu fiz as contas nesse tempo E nesse tempo Eu, tipo, andei com essa pessoa E a exigência da pessoa é querer me meter Assim, essa coisa toda E muitas minhudas dormiram com eles Também nessas condições E eu vou denunciá-lo Eu não quero saber se ele é general Eu não quero saber Ele vai ter que me indenizar Porque eu não nasci assim, bebê Eu não nasci assim Neto, tem shida Sim Ah, e aí é de fingir Não estou a fingir por tudo que é mais sagrado pelo Jojo Querem ver os meus testes Por isso é que eu fiquei muito aterrorizada Quando o Jojo abre a minha Esses são os comprimidos que eu tomo Isso é big-tarvy Tipo, tu tens que tomar até para baixar a carga viral E esses também E estes Todos os dias Tu tens que tomar E a carga viral Neste momento está baixa E o meu CD4 está alto E eu não transmito para o meu marido Porque o meu marido Não é ser positivo Positivo Não é ser positivo Nem o Jojo Porque eu fiz os controles Para tirarem ele bem Sem contaminação E agora os meus testes Deixa-me calcular Eu faço teste agora De seis em seis meses Para controlar a carga viral Porque quando estava intenso Quando descobriram Tinha muita carga viral Que o meu sistema imunológico estava baixo Então eu tinha que fazer controle De cada mês De cada mês De cada mês Os médicos disseram O teu vírus está adormecido E o teu CD4 está a 480 O normal que temos que ter é 480 E o meu subiu até 480 Do CD4 Então eu tenho defesa suficiente E o vírus se manter assim controlado Está bom E ter sexo sem preservativo Posso ter Mas tenho que dizer à pessoa Olha, sou ser positivo Estou a fazer o controle E ter sexo sem preservativo Tu tens que saber que sou ser positivo Sexo seguro preservativo Estás entendendo? Mas o meu marido me dá tricolim Porque ele não quer saber E agora Agora Deixa filho Pousa Não sei se aqui tem os textos Então tem sido a difamação É difamação sim É difamação porque É um assunto tratado com muito sigilo Por causa do preconceito Que as pessoas Eu já sabia Como é que tu sabias? Como é que descobriste? Por favor Podem me ajudar As pessoas que estão por detrás Desta difamação Porque é uma difamação sim Porque os médicos tratam este assunto Com muito sigilo Porque é um assunto que afeta O psicológico da pessoa Essa coisa toda E eu sempre vos disse Eu tenho uma verdade Que eu não gostaria ainda De vos dizer Porque eu não estou preparada A minha melhor amiga Ela é que começou com isso E eu já me perdoei Porque quando ela descobri Estás a entender? Enfim Ela é que começou com isso Eu confiei nela E ela começou Disse na irmã dela Disse na outra amiga Começaram a espalhar E... Epa Aqui estou Linda Plena E firma Tentaram me derrotar Não vão conseguir Quando vocês me dão Uma catanada Eu fico mais forte Porque isso já não é um motivo Que preocupa o meu psicológico Quando eu descobri Isso era mesmo Uma coisa que me deixava Boer para baixo Estás a ver? Mas Hoje em dia Eu estou preparada Psicologicamente Para vocês falarem Cidosa Tem sida Não sei o que Porque Isso não depende de vocês Isso não depende de vocês Depende de mim E eu não vou morrer Tipo a sura É tipo aquela Aquelas morreram Elas falaram Por influência Estás a ver? Do governo O governo queria expor Que tem sida Que não sei o que Mas elas não tiveram Uma preparação psicológica Para aguentarem a pressão Que ia vir da sociedade Eu estou preparada Para amanhã Chegar na rua E vocês me falarem Cidosa Aquela boa Cabejinha do ombro Estás a entender? Porque o meu psicológico Está preparado para aguentar isso Aquelas moças Que apareceram E depois morreram É porque elas não tiveram Preparação psicológica E falaram Simplesmente porque A ministra Eu estava a dizer Que tem que dizer Que tem sida Enquanto que são Os próprios dirigentes Que ficam a disseminar O vírus De maneira proposital Em miúdas carentes De famílias carentes Famílias pobres Que estão aí Tipo a se prostituir Por causa de uma casa Por causa de um carro Por causa de não sei o que E eles sabem Que tem isso Estás a perceber? Eles sabem que tem isso E querem tipo fazer Mesmo de pirraça Tipo Iá Vou mesmo Isso não se faz E eu vou dar voz A outras meninas Porque eu sei Que tem várias Que ele dormiu Que fez isso Eu vou abrir Um processo judicial Ele vai ter Que me indenizar Vai ter mesmo E eu Se porventura As outras Não precisa aparecer Que eu sei Que dormiram com eles Porque não estão preparadas Mas só Delas dizer que sim Se eu posso ser Testemunha anônima Que ele também Fez isso comigo Eu vou agradecer Porque é uma luta De muita gente Está a perceber? Você é uma mulher Muito forte Bebê Deixa Jonathan Que isso? Tá aguzada Ou o que? Deixa Bebê Eu estou a procurar aqui Mas acho que não tem Porque eu mandei Para os meus advogados Por causa de uma situação Beleza vai dormir Então Jojo para 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 Muita Jojo para criar Um amor Não fica assim Não bebê É assim Eu tenho força E a pessoa que fez isso Vai pagar Deixa É uma pessoa Que aí Que está fazendo Para fazer esse tipo de coisa Não 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 Toma 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 aí Toma aí Toma aí O que você queira Toma aí Mas você não pode rasgar Os documentos da mama Que é isso Então Esse dirigente Que a Nelka Roubou A Nelka também tem que se preocupar Tomara que ela não seja Não é isso Porque É sim Ela tem que se preocupar Muitas tem que se preocupar Não falem aqui da Nelka Porque voltar a fazer o mesmo Que o pai profeta falou E tem pessoas que não contraem Porque está a dormir com uma pessoa Que é HIV Vecida Positivo Está sem entender Tem pessoas que não contraem A minha melhor amiga Ela não contrai E ela namorou muito tempo Com um ser positivo Se calhar Porque ela tomou Os medicamentos E ela não contraiu Tem pessoas que não contraem Assim Não Não contraem Então não significa Que ela tenha também Não é isso Não é isso Então é por isso Que eu sempre disse Olha tem uma verdade Que eu acho que ainda Não estou preparada Para vos dizer Era esta verdade Porque eu acho mesmo Que eu não estava preparada Mas como isso saiu do meu Tipo Saiu das minhas estribeiras E não acho correto Tipo Vocês estarem me perguntando Mas Nete Tens ou não E outra Ignorante Nete Não tem nada Porque se tivesse Não ia nada Bebe Uma pessoa que tem sida Pode beber Pode beber E a sida é o modo avançado Do vírus E não tenho sida Porque eu não estou doente Bebê Tenho Eu sou portadora de vírus Como o profeta sabe O profeta É por causa da flora Por causa da Irina Essas todas vão ser intimadas Porque a Irina Não vou lhe meter nisso Porque a Irina É minha melhor amiga Mas ela foi quem começou A espalhar isso A flora As outras aí Que estão envolvidas nisso Vão ir todas Todas vão responder por isso Por quê? Porque eu vou abrir um processo Contra esta pessoa Contra esta senhora Porque ele não pode fazer isso Não pode continuar a fazer isso E o meu advogado Vai lhe fazer chegar a notificação É linda Thank you Por isso que eu digo Tenho sida Mas vocês é que vivem Os sintomas Vocês é que têm os sintomas Porque é ainda muito Muito tenebroso Falar sobre a HIV-sida Em Angola Não é isso As pessoas dizem Que é pá Não sei o que Aqui todo mundo sabe A maioria das vezes Os meus homens sabem Não é isso E graças a Deus Não tenho preconceitos Não é para falar Sobre isso Com pessoas próximas Mas tipo Para falar assim Publicamente Hoje posso falar assim Porque sou uma pessoa Que sou mais ou menos conhecida Não é isso E veio esse assunto E muita gente está a perguntar Minha mãe só deve estar Fazendo um óbito Coitada da minha mãe Vai dar tudo certo Claro que sim Isso só depende de mim Eu me cuidar Tomar os meus medicamentos E tipo Não estar aí A fazer cenas Que podem prejudicar Ou prejudicar Abra mesmo um processo Suposto dirigente Quer pagar Suposto dirigente Tem que pagar Claro que ele vai pagar Vai pagar e bem caro Vai pagar bem caro Eu não disse Nomes Vou chegar Vou abrir o processo Mãos advogados Vão intimá-los Vamos chegar A ter um consenso Não é porque Eu fui condenada Simplesmente porque Porque uma pessoa Má Uma pessoa E isso acontece Estás a ver Por quê? E às vezes Não é porque você está No game Não é porque você está No game É porque existem Pessoas mesmo Má Quero chorar Não, não quero chorar Já chorei gatas Não quero chorar Não vou chorar E eu não quero chorar É mais ou menos isso O Pai Profeta vai ter O que ele merece Mas o Pai Profeta É só um Claro O Pai Profeta Também neste momento Vamos ser justos Não é isso Ele está a usar isso Para fazer chacota Que é uma coisa Que vocês vão fazer Também As minhas inimigas Vão fazer Mas eu acho Que é bem ridículo Sabe por quê? Porque ninguém pede Para ter HIV Ninguém pede Para ter uma doença Então tipo Tanto a fazer Uma chacota De uma putice Que está no seu controle É algo que não está No meu controle Nunca teve No meu controle Então acho que é Boito necessário Eu me afligir Por causa de chacotas Não vou me afligir Por isso Agora que vão ter Que ser intimado Processualmente Ou juridicamente Mas isso Mas Ó Então vou estar aqui A falar isso Vou mostrar medicamentos Com uma mentira Para ganhar followers Para ganhar seguidores Achas que isso tem lógica Eu também vejo Que tu és um pouco Shiba, gata Eu acho que tu és Um pouco Shiba Shiba Ou Gracinda Sim, porque tens Umas entradas Às vezes um pouco confusas Então fico aqui Tudo bem que eu Às vezes fico aqui Num personagem Mostro aqui medicinas Falo daqui De uma coisa Que eu falo Que me fere Não sei o que Mas isso mesmo é verdade Não, é mentira Não fala, Anitta Neto Te amamos Eu já vos fiz uma pergunta No princípio Quando começaram esses rumores Se eu tivesse agradecida Vocês deixariam de gostar de mim? Não Porque primeiro É que eu gosto de mim Segundo Que Deus gosta de mim Um homem me ama Bebê Os meus homens Que eles falam Moram aqui Bebê Caida e mota Eles estão sempre A querer mesmo assim O suco Eles falam O comprimido É esse que eu estou a tomar Caida e mota Então as cadeiras Viram aqui Estão para baixo O CD4 está para cima Vais querer Ou não vais querer Eles estão morando assim Vocês aqui Vão vir aqui Será que se você não tem cidad Não vais morrer bonita? Não vais morrer? Eu que estou a considerar Você que tem os sintomas Fofa Olha só como é que está Tua cara toda descanselada Toda acabada Eu que estou a considerar Você que está com os sintomas Fofa Não porque muita gente Vive com depressão Muita gente vive Com problemas Outros se matam Por causa disso E não é uma coisa Que está no nosso controle Tipo ser quenga Ser puta Ser mau caráter Não está no teu controle Tipo roubar marido Roubar namorado Isso não está no teu controle Estás a perceber? Não é uma coisa Que eu controlo Que eu disse Não quero ter Vou ter É mais ou menos isso Está a entender? Não é que me cuspe Tem que cuspe Porque é tipo É boa normal Tipo é boa normal Claro que ninguém Quer estar doente Claro que ninguém Quer ser condicionado A Quer estar condicionado A A fármacos Não é isso? Mas se aconteceu Bebê Life is going on Continua a tomar Os teus comprimidos Continua a tua vida E o que as pessoas dizem É o que as pessoas dizem A tua vida É você que vive Olha sério Que ontem Quando eu vi Essa notícia Eu pensei Repensei Eu disse Será Acho Acho que devo fazer Os meus amigos Falaram Olha isso que está Só a passar Mas isso mesmo é verdade E eu disse Não E eu acho que também É pá Sei lá Enfim Deus te proteja Capotambora Você é uma mulher A diva De todas as divas Tu Então porque Isso é um problema Que tem aí na sociedade É uma realidade E existem pessoas Maldosas Não é isso? Tu tens o teu dinheiro Não avisas na outra Que tens a tua sida Das uma sida Na filha alheia E depois Porque Fioncom 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 Bebê Se você não pagar A minha indenização Vás ir bem preso Fofo Bem preso Bem preso Não vamos deixar De gostar de você Por causa disso És muito forte Estar aqui És muito forte Estar aqui É dividir isso Conosco Estar aqui É dividir isso Conosco Estamos contigo sempre Não bebê Quando eu descobri O meu mundo Foi para baixo O meu mundo Caiu Estas a perceber E eu tipo Fica vai Meu Deus O que vai ser Eu vou morrer Não sei o que Não Tipo Fui para psicólogos Os médicos Falaram comigo Olha Anitta Não é assim Você tem que tomar Os retrovirais Essa coisa tonda A vida não acaba por aqui Não sei o que Essa coisa toda E eu comecei a fazer Uma análise Eu disse Uau Porra Como é que Tu já não precisas De amigas Assim elimina Tu já não precisas De amigas Assim elimina E é verdade Porque foram elas Que começaram a espalhar Que não é tensida Não sei o que Mas mesmo assim Epá Eu ficava só assim Tipo Ei meu Deus Estão a fazer isso Por que Estão a fazer Eu disse Epá A única coisa Que eu estou a fazer Estou a cuidar de mim Cuida do meu filho Muito bem E estou muito orgulhosa Pela tarefa Que eu fiz Porque O pensamento Que a mulher Não pode ter filho Quando é HIV O meu sonho Era ser mãe Eu vos disse Eu cuidei bem Do meu filho Cuidei muito bem dele Para que ele não pudesse Nascer assim Porque eu tinha Tantos sonhos Eu tinha tantos planos Que eu vejo Porra Vocês roubaram Os meus sonhos Vocês roubaram Os meus planos Eu queria servir No exército Eu queria tipo Ser pilota Eu queria Queria fazer aquilo E vocês Entram e fazem isso Na minha vida Que isso Gatos Que isso Mas tipo Enfim A vida seca E aquelas putas Que acham que vão Tirar sarro da minha cara Eu não estou a chorar Por isso Gatas Eu estou a chorar Porque é algo Que mexe como emocional É algo que É algo que Não quero ficar Com cara feia Gata Que isso Eu vou chorar Assim como a Leila Aliás Não quero ficar Com cara feia Porque preciso Me concentrar Não quero chorar Assim tipo Que alguém morreu E Como é que é Estava a dizer É algo que mexe Com o meu psicológico Porque como eu descobri Eu desmaiei Gatas Desmaiei O meu mundo acabou O que eu vou fazer Na minha vida Eu vou morrer Eu vou morrer E aí Eu comecei Tipo Os médicos Começaram a falar Comigo E comecei A fazer os tratamentos E Vou esconder a experiência Que apareceu um moço E disse assim Anete Eu não te conheço Mas Deus me mandou Te dizer Que você está Enfrentando uma batalha Muito grande Porque Cheguei um tempo Que eu não quis Tomar os compromissos Porque eu não quis aceitar E eu disse Eu não vou aceitar Eu não tenho isso Mas falaram Tu tens um bebê Dentro de ti E o contágio É muito Tem muito risco De contágio Se você não tomar Os medicamentos O meu psicólogo Falava comigo Me pediam favores E o moço Ficar grávida E aquilo tudo Foi um balde de gelos E o dia seguinte Eu continuei Continuei com o tratamento Era bem difícil Não sei o que E a Terapia Psicólogos Não sei o que E comecei a aceitar E contei A uma amiga Não é isso Conto nessa amiga A minha querida amiga Que Prefiro não levar isso Que ela fez E ela contou Ah né Tem sida Não sei o que E conta pra outra pessoa Conta pra outra pessoa E de repente Começaram a fazer bombas E há sobre isso E chegou até a voz Do pai profeta Não é isso Ele foi longe demais Porque ele pegou A minha fotografia E eu tinha que ter O meu tempo Quando vocês comentaram Com a página falsa Eu sabia que era Uma delas Porque Comentaram com uma página Falsa de De Nica Ah neto Tu tens gay vestida Não sei o que Não sei o que E eu fiquei assim No supermercado Tipo estática Tipo a minha reação Quando vocês sabem Já que eu estou a reagem Tipo que algo me gelou Está a ver Eu disse O que que eu respondo Eu virei a câmera Para o outro lado E esse moleque Estava a fazer as compras E Não mas eu estou bem Gatas Não é para vocês chorarem Eu não estou aqui A chorar tipo Para uma penosa Nada disso Estou a chorar Porque eu estou a lembrar Os momentos que eu passei Não sei o que Foi difícil no princípio Mas tipo Eu estou bem Estou sábado Estou sexy E é isso que importa Estou a cuidar de mim Estou a tomar os meus medicamentos E vamos ver se eu vou morrer Com quantos anos Estás a perceber? Porque eu vou morrer Sem segredos Não quero segredos Não quero tipo Abrir meu whatsapp E ver não Vou morrer sem segredos E vamos ver se eu vou morrer Com quantos anos Eu vou morrer velhinha Gata Vou morrer velhinha Escrevam isso Porque o mundo não é assim O HVC ainda não é assim Como vocês pensam E as pessoas na fazenda Que vão para baixo Eu descobri com uma amiga minha Esse era o positivo Porque o marido Começou a lhe do famar E não sei o que E eu peguei naquela moça Ela sem beira nem eira E ela não sabia Ela não sabia que eu era Então Ele disse Não fica assim A vida não acaba assim Não sei o que Essa coisa toda Mas Neto Ela me defama Não fica triste E depois eu disse A única maneira De eu poder ajudá-la Ela sair dessa depressão Eu lhe dizer Porque ela me admira Estás a ver É Neto Não sei o que Eu disse Eu sou ser positiva E ela disse Neto Sério Não acredito E ela começou A fazer as consultas E o erro É que ela não fez A consulta Antes de ter a bebê E teve a bebê Mas Ela está aí Está fazendo a vida dela E tudo está aí Está numa linda calma Se calhar Já tinha muito tempo Desde Angola Então É mais ou menos isso Força Não bebê A força que eu quero Denunciar É a conta Desse Desse Maquiavélico É isso que eu quero É isto Que eu quero Para entender É isto que eu quero Para me confortar Para eu me sentir Like Uau Você pensa Eu vou tirar a sal Da minha cara Porque eu só ganhei Positivo Bonito Você comigo Não tem Não tem mesmo Banda E agora Deixa eu tirar Meter os olhos As águas Nos olhos Agora estou Metendo olhos Não pensem Que eu estou a simular Por favor Não estou a simular Não meti olhos Estou a meter água Agora para limpar Os meus olhos Porque estou com os olhos vermelhos E agora Bebê Quero ver mais Qual é o fake Que vai ver aqui Esse era o único segredo Mortal que eu tinha Mas não era um segredo Porque algumas pessoas Sabiam Porque quando alguém Já sabe Não é um segredo Era algo Que eu não estou Manda preparada Para vos falar Beijos Agora vamos mudar De assunto Porque Estou contigo E aí Já denunciamos Devia ser denunciado Também na polícia Denuncia Conta de demônio 3,49 Ninguém pode dormir Aqui neto Denunciado És diva Bebê Eu sei que eu sou top Sou maravilhosa Bonita E vocês podem ter A sarro da minha cara Podem dizer Ah neto Bonita Vem ainda fazer um teste Já vou fazer Já que se a senhora Tanta se foda Coisa mais Que é netifobia Vão fazer os vossos testes Espero que vocês Consigam lidar Com as respostas Que vocês obtiverem E aquelas pessoas Que tiveram a amabilidade De espalharem Tão de parabéns Que Deus esteja convosco E que a doença Não toma Ou não bate A porta das vossas casas Nem dos vossos filhos Nem das vossas mães Nem dos vossos Ninguém Bebê Eu acho que todo mundo Tem um problema Se não tem HIV Tem um coração Se não tem um coração Tem um braço Se não tem um braço Tem a perna Então eu acho que doença Nenhuma coisa Que está no nosso controle Doença Nenhuma coisa Que a gente por Tipo dormir com A outra Fazer aquilo Não é assim Bebês Não é assim Não é assim Bebê Não vou desligar o direito Porque vão falar Que eu estou a fugir E eu não sou de fugir E é uma coisa Que eu já falei Então estou livre Estou só Bebê Não mexe Fica também um pouco A colaborar Estamos contigo Ah bebê Assim fico tímida Ah não Fico tímida É mais ou menos isso És muito forte Coragem Querida Eu quero What do you want Tell me What do you want Jojo não Aqui eu não quero Que te exponhas Neste vídeo Porque é um vídeo Que vão espalhar muito Entende só Meu filho Não bebê Eu sei que Eu tomei aqui Desbarulho Mas não Não vem aqui Vamos cá Me ria Estou a ficar sem carga Deixa eu carregar Do telefone Ele só quer vir aqui Porra Não vaza parceira Sai daqui Sai daqui Jojo Get out Agora vamos Agora vamos Sai daqui Oh Não Mas é daqui Confuso Sai daqui Esse vídeo Vão partilhar muito Eu não quero Que a tua cara Fique aí Disposta A tirar Em sarro de ti Não ele quer aparecer Já Não Não estou Metendo assim Os óculos Porque estou Com os olhos Assim um pouco Vermelho Então Aconteceu o que Eugênia Chegaste tarde Bonita I'm so sorry I can't Replay Don't I can't Todavia Tengo Ganas De Besar Não Le meto Mesmo Neste Vídeo Homem Cruel Por natureza É verdade Agora tenho que estar preparada Para as bombas Da manhã Amanhã Quando vou acordar Já o WhatsApp Chega De mensagem De solidariedade Viva A minha mensagem Já de solidariedade Das falsiades Ai Nem tudo contigo Em mim É muito forte É Bebê Vocês Como é que me espalharam Pensaram que eu Me afundare Putas Que eu pare É Bebê Eu conheço Essas vacas Putas Que eu pare Não quero Nunca Mensagem De nenhuma Quarra Mensagem De seguidoras Da paz Eu quero Ela sai Força Mensagem É bem Força Porque Não quero É Não quero Putas Que eu pare São Gade Quero ver Como é que vai ser Não Bebê Porque jamais Eu vou acordar Com a mensagem Net Minha Vem me desculpa Mas ela mesmo É que espalhou Tá Entender Te confiam Pra fazer Essa puta E sempre Que eu falo Amiga É tua Cona Amiga É tua Cona Amiga É tua Cona Amiga É Deus Amiga É tua Mãe Tem Companheiras De batalha Companheiras De viagem Tem aquelas Que você não pode Esquecer Ok Tem que ter um carinho Não sei o que Mas amiga mesmo Hum Bebê Eu já comi o pão Que o diabo amassou Mas eu disse Eu vou ser uma ganhadora Na vida Eu vou ser uma pessoa Destrelada Eu vou ser uma pessoa Vencedora na vida Porque eu acho que Deus me apresentou Essas dificuldades Na vida Pra que eu pudesse É a minha história E agradeceria Que vocês não duvidassem Como já estou a ver Aqui vários comentários Mas isso mesmo é verdade Então acho que eu vou inventar Uma coisa desse Eu sempre vos disse Tem uma verdade Que eu não gostaria Ainda Que eu vou falar Pra vocês Nos fala Não sei o que Acho que é Dois Outros dias Ainda falei disso É verdade Sim É verdade Deixa eu olhar Pra vocês Pra não pensar Que eu estou Tipo a fugir Esse é o meu Dois São vermelhos É verdade Sim E a minha vida Segue igual Gata Graças a Deus É stop Ai não Que eu sou Maravigou Estou sobria Hoje não bebi Por causa disso Porque Eu tive duas opções Eu ia estar aqui A ser uma muralista Sem mural Sabe por quê Porque eu digo Ah não Temos que nos aceitar Como nós somos E não sei o que Essa coisa toda E eu vos disse Eu tenho uma verdade Que eu não gostaria ainda De vos contar Porque eu não estou preparada Para vos contar E não é isso E eu agora estou preparada Não sei o que Só que foi num momento Assim que Parece que alguém Me obrigou Mas não foi Por causa das perguntas Que vocês começaram A falar Neto É verdade É verdade É verdade Neto Quem te espalhou A Irina começou A Flor deu continuidade A Nica na Xira A Nica vai presa A Nica vai ter o quê dela A Nelka A Nelka também Porque ela não faz testes Está a ver Porque nós não temos momentos De fazer testes Todos os homens Que eu fodi Ela foi lá foder Por olho no dinheiro E depois Comecei a ouvir Umas histórias Que eu não quero estar aqui Também a fazer O papel do profeta Eu acho que Antes de você Atirar a pedra Para o outro Principalmente Até famosas Foram lá dormir com ele Tem Ou se não tem Não pegaram Então começaram A fazer essas espalhações Estas a entender Essas histórias Vão ser intimadas E começaram a atribuir O Jojo Nisso O Jojo não O Jojo não é ser positivo Nem um pouco O Jojo não é Se ele fosse Eu ia dizer Não é porque Eu fiz os tratamentos Bebi os retrovirais Todos Na gravidez Tipo Parei de beber Os quatro meses Porque eu fiquei estressada Eu não queria aceitar Sozinha Longe da minha família Não sei o que Mas eu disse Não porra Tenho que tomar Porque eu tenho um filho Aqui dentro Como a Indira disse Para de usar drogas Não sei o que Eu disse Tenho que tomar Eu não posso condenar A minha criança Nem sei com isso Não sei o que Essa coisa toda E continue a tomar Continue a tomar E até hoje Eu tomo todos os dias Não é isso Todos os dias Antes de dormir eu tomo Antes de dormir eu tomo E em Angola As pessoas morrem Por falta de informação Porque que Eu já tinha o projeto De criar a minha ONG Para acolher minhas Que são violentadas Mulheres que são violentadas Por este motivo também Por quê? Porque é muita mulher Que morre É muita criança Que morre Por falta de informação Por ignorância mesmo Então Elas vão ver Quem é a Nete A Nete é uma influencer Quem é a Nete é uma ser positiva E como é que ela vive assim? Será que ela simula? Não gata Simulação de saúde Não tem como simular saúde Quando uma pessoa está doente Vocês veem que a pessoa está doente Os olhos O corpo Perde peso E não tem como você simular uma saúde Ou estás Ou não estás com saúde É assim Então Para o primeiro passo De superar isto Primeiro é a aceitação Você tem que aceitar Que você é ser opositivo Segundo da aceitação É você Tipo Fazer um bloqueio Dos comentários da sociedade Porque a sociedade Vai criticar Por falta de informação Até termos uma conversa aqui Com 3 mil pessoas Eu dizer que é assim Que é assim Que não é assim Isso leva um tempo E se não fores uma pessoa famosa Como é que vai ser? Se não fores uma pessoa famosa Como é que vai ser? Então Você tem que primeiro Criar estrutura psicológica Não é? Aceitar E começar a tomar os comprimidos Agora se a pessoa comenta A pessoa deixa de comentar Esse problema é da pessoa Porque você sabe Que você está saudável Que o teu CD4 está alto A tua carga viral está baixa E você tem saúde Isso é que importa Agora se as pessoas estão a dizer Que você se idosa a bebê Isso é o que menos importa Está a entender? Primeiro é que você tem que aceitar E depois você começar a lutar Mas as pessoas aí não têm como aceitar Porque as pessoas não são informadas Está a entender? Sem informação não tem como aceitar Porque você está a dizer Que é um mambo que vai me matar Daqui a seis meses E ninguém quer saber Que vai morrer daqui a seis meses Você está a dizer Que é uma coisa que vai me matar Daqui a um ano Você está a dizer Que é uma coisa que vai me matar Daqui a dois anos Está a entender? Então Primeiro quando tu descobres Tu tens que te aceitar Depois de aceitar Você tem que ir à luta Tem que combater o vírus Porque quando o vírus vai para baixo Fica indetetável O meu vírus está indetetável E tipo Vou ficar Dezembro Vou mais na consulta Porque fiz uma consulta em junho Dezembro vou Porque antes Quando descobriram Descobriram a minha cara Eu estava boa alta Disseram Olha minha querida Tens que fazer de um em um mês Os controles Porque tens um bebê E a chance de contágio É pior E eu comecei a fazer Um, dois, três, quatro No quarto eu fiquei Num poço Num poço Faz entender? Então Depois tive aquele lá Por isso que eu disse Que eu acredito nos anjos Acredito nos sonhos Não sei o que Não foi um sonho Foi no Facebook E o moço desapareceu Era de uma igreja pentecostal O moço ligou para mim E disse assim Neto Eu não te conheço Mas Deus me disse Que você está esperando Estar a fazer uma batalha Que você vai estar No bom caminho Continua para não desistir Que vais vencer E depois comecei a ter ajuda De psicólogo Comecei a ter essas visões E comecei a tomar E os médicos disseram Olha, a tua carga virou Baixou para isso Eu tinha quantos mil De vírus Eu tinha Oito mil Oito mil Tipo de vírus E oito mil De vírus E depois ficou a baixar Para sete mil Depois para seis Depois para sete Depois para cinco Depois para quatro Depois para três Depois ficaram mil Depois ficaram oitocentos Depois ficaram cem Depois ficou indetetável Mas o vírus não morre Por isso eu cordilho Aos filhos da putas Eles têm a cura Eles têm a cura Mas eles não querem disponibilizar Por quê? Eles querem esse drama Eles querem essas mortes Eles querem aterrorizar-nos Então nós temos que ter Força psicológica Força física Força espiritual Para combater Porque nem tudo O que eles dizem é verdade Eles têm a cura Como é que você tem a cura? Para amenizar o vírus Para deixar ele adormecido Indetetável E você não tem a cura Para ele matar Estás a brincar com a minha cara E você acha que eu vou morrer Por causa de sida Está confuso Mas para uma pessoa Que não tem informação Vão falar Ela está simular Ela está simular Mas é o lógico Estás a perceber Cara de raspadinha Que dá prêmio na tuba Não morre E fica indeterminado Não é indeterminado Indetetável Não morre O vírus não morre Mas a minha pergunta É a seguinte Ô gata E é na zona Se tem um comprimido Que é o Big Charming Não é isso? Este Que você toma E o vírus Que estava a 8 mil Vai a zero Fica indetetável Mas tu vais fazer Um testar ali positivo Então o que foda é essa? É um negócio Então Vocês próprios Os criadores deste negócio Porque assim O que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a aceitar E tem pessoas Que se matam Estás a entender? São malandros Os bebês Então você tem que ser forte Você tem que lutar Com as suas armas Por isso é que eu digo Cada um tem as suas armas De lutar Eu primeiro Preparo a minha mente Para o meu corpo Estar seguro Porque se a minha mente Estiver destruída Não tem como O bebê comprimido E fazer efeito Puta que eu pare Está a entender? Você tem que se preparar Psicologicamente Dizer Pô, isso é um vírus Ok, vou tomar Como é que um vírus Fica indetetável E não pode morrer? Está a entender? Não Então, o HIV É o vírus Que a pessoa porta Não é isso? Que causa uma imunodeficiência No seu sistema imunológico Que vai atacando As suas células de defesa O sida É a doença Causada pelo HIV Que pode ser qualquer doença Paludismo Não sei o que E por quê? Porque eu só não estou comprimido Porque a pessoa está destruída Psicologicamente E acontece isso Está a entender? E muita dama Na fazenda Tem HIV-Sida Muita dama Na fazenda Tem HIV-Sida Muitos nem fazem testes E muitos morrem Só por ignorância Eu não vou morrer agora Bebê Ou estamos aqui Vocês vão acompanhar O dia de onde eu estou a crescer Aí no NBA Lovinê Hip Hop Bebê E é assim É assim Agora Os meus homens Claro O meu homem sabe O meu homem tem sexo comigo De maneira controlada Tipo Porque ele sabe Que eu tomo os medicamentos Não sei o que Os meus kids sabem Agora Aqueles que fizeram parte Do meu passado Tem que fazer um teste Não é isso? Para que possam saber O seu estado serológico Porque eu estou linda E maravilhosa E plena E agora O filho da puta Do cão de merda Que fez isso Vai pagar Vai pagar Porque eu vou abrir um processo Tem dinheiro Vai pagar uma indenização Bem gostosa Nesse tempo da crise Vai me dar uns tantos Quanzas E eu vou procurar As outras mulheres Que dormiram com ele Mesmo que não é Para expor elas Só para nós Mesmo lidar Do tutano Minha irmã A nete vai dar a cara Eu vou dar a cara Por vocês Mas temos que Ele meter no lugar dele Ele tem que pagar Porque nós não nascemos Na conada Nossa mãe com HIV Tá se entender? Tá se entender? Então bebê Se eu nisso que menino Sabes que Estás nessa condição Bebê Vamos nos unir Vamos ser fortes Para que outras miúdas Não sejam mais vítimas deles Porque eles não vão morrer agora Porque eles fazem Um tratamento retrovirais E estão sempre a sediar As místias As mulheres As empresárias Coitada das moças Também querem só subir Um pouco na vida Tá se entender? É isso bebê É isso É isso Não preciso mandar Nome de kits Não estamos aqui Para isso Eu não sou pai profeta Estou aqui a falar Para educar-vos E porque vocês São meus seguidores E eu noto Que alguns São fakes Mas alguns São reels Ah We We